Olha só, meus amigos que acompanham aqui os vídeos do Chico Museu, escute só aqui o canto da capota. Estamos aqui em frente à Casa Dorinha para um almoço, estou sentindo o cheiro daqui, portanto, você que estava com saudade da Dorinha, vamos já já conversar. Dorinha e Nonato, lembra que aqui do lado esquerdo era a Casa da Dorinha? E através dos vídeos onde a gente é essa ponte, ganharam essa linda casa aqui com o Cheguinha Pescador, que é a sua profissão com o cunhado, né? É, com o cunhado, né? Entendi. Pois vamos lá? E a Dorinha é com o cunhado, é isso mesmo. Exatamente. Parece que o Alessandro está chorando, certamente quer dar boas-vindas para a gente. Vamos lá? Vamos lá. Desde já agradecer pelo convite. E aí, Nonato, tudo bem? Tudo bem. É o cunhado, né? É o cunhado. Beleza? Beleza, e você? Tranquilo. Dorinha está por aqui? Tá. Dorinha está... Vamos entrar. Vamos entrar. Tem alguém passando aqui de todo jeito, né? Olha só a linda sala aqui. Você que não acompanha o lado nisso, aqui é uma casa que vem através das pontes. Não é isso, Nonato? Aham. Só agradecemos. Só agradecemos. Daqui tem essa televisão que está carregando, não sei o que que é. É no YouTube. Ah, está carregando, né? É. Sei. Aí daqui você fica com o controle em mãos. Me assistindo. E parece que disseram para a gente que é peixe aqui no cardápio. Piranha, traíra ou cará? Piaba. Piaba. Ah, sim. Melhor do que o cirubi, né? É, sim. Aí você quer mandar um alô aqui para alguém que nos assiste? Mandar um alô para a Roelinha, para o Sr. Genival, outro para a Dona Elizabeth e o Chico Museu, para o Chaguinha. Ah, certo. E para todos. Chaguinha está suado, né? Claro. Para todos. Dorinha, podemos entrar, né? Podemos. Lembrando, daqui a pouco, seu Pirudo, eu não estou indo ver almoçar aqui também, mas eles também convidaram a gente para almoçar lá, porque tem o feijão com farinha e azeite de coco. Certo? Certo. Você vai acompanhar a gente? Vou. Vamos embora lá. A Dona Elizabeth está botando a criança para dormir. Ou está acordando, como é que é? Estou acordando para a comida. Ah, os bolos foram feitos ontem, né? Hoje, já. Ah, já hoje. Hoje. Olha só, gente. Eita. Gente, que maravilha. Esse aqui parece... Esse aqui é para vocês, né? É? É. O outro para o Chaguinha e o outro para o... O Chaguinha e o outro para o Daniel. Ah, certo. Obrigado, obrigado. Pode cobrir o que está juntando aqui. O meu bolo não vai tomar uma água, né? Certo. Não, o bolo é só da cor do... É de limão. Ah, certo. Aqui não tem o leite, né? É. Bom. Mas, de qualquer forma, a gente come também. E aí, só alegria nesta casa linda, maravilhosa. Agradecemos deles já a todos pela... Pela grande ajuda de tirar o Nunato desta casa que você está vendo aqui na tela. E botando nesta casa maravilhosa. Graças a Deus. Agradecemos. Enquanto isso... Parece que quem está na cozinha lá é o André. É o André. É, o André é um grande cuca, né? Já está chegando aqui o Dona Antônia que... Vem almoçar aqui, nós vamos almoçar lá. Daqui a pouco tem. Seu peru também. Como é que vamos, gente? Tudo bom. Donato, diga a ele e sejam bem-vindos, né? É, bem-vindos. Já, já? Ah, certo. Espera que a Dorinha foi botar o Neném para dormir. Já... Já, já vem. Está no seu departamento de dormitório, né? Departamento de dormir. Pois, muito bem. Aqui está o almoço, o arroz com feijão. Aqui. Ah, tu disse que era piaba? Eu imaginei piaba frita, aquelas pequenininhas, os lambari. Não. E aqui? Aqui é o arroz. E esses daqui são os dragiolas. Ah, certo. Feito pela Dorinha, gente. Dorinha deu uma melhorada. Já, já a gente conversa em relação a esse assunto. E você também deu uma melhorada também, viu, Donato? Quem não sabe, o monar também tem um quadro depressivo. Passa umas três e meia. Mas, por hoje, você está bem melhor. Está mais, né? É, cidadela. Mas você nunca teve dificuldade de dormir, não, né? Não. Ah, certo. Porque é uma das piores coisas quando você vai dormir e não tem sono. Já pensou? Dá meia-noite, dá uma hora, dá três horas da madrugada, dá cinco da manhã e você sem dormir. Rapaz. Mas... Só quem já passou por isso sabe que é muito ruim. A partir da noite acordada, sim, quando a Dorinha estava sentindo o que estava sentindo, né? Sim. Antes dela tomar o remédio. Aí, ela... Nem ela dormia e nem deixava de dormir, né? Ela tinha umas crises velhas aí e... Ela ficava com medo, né? Era. Ah, certo. Aquele medo, preocupação. Depois que você teve aquela conversa com ela, diria que ela derra melhor o mundo. Exatamente. Depois foi o psicólogo, foi o psiquiatra. Bom, mas já já a gente conversa com ela sobre este assunto, porque somente ela mesma para contar como é que ela está, né? É ela mesma. E tem que ter paciência, viu, Renato? Porque às vezes a gente acha, às vezes até... As pessoas que não entendem... Ah, é falta de o que fazer, cria um monte de ideia contra a gente. E eu também já tive seis meses, é a pior doença. É a pior doença. Você está sentado e não tem coragem de levantar para beber um copo d'água. Tu já pensou? É ruim. Ou seja, reza e torça para você nunca se encontrar com essa doença do século XXI, chamada depressão. Depressão não é brincadeira não, né? Não, é brincadeira. E aí, sua felicidade aqui na casa, conforto. Em vez em que o campeonato vai se pescar e vai tirar uma abelha, cria cabra, cria galinha e está levando, né? Está levando. A velha que nós estávamos hoje é outra, né? Exatamente. E aí, Chaguinha Pescador, faça favor aqui. Eu não sei se eu estou contribuindo para a criança dormir com esse barulho aqui, eu conversando, mas acho que sim. Tem uma vez que a gente gravou o vídeo com o Nonato aqui, e o cabelo dele estava muito grande. Aí disseram que era o que que não chamava o Chaguinha Pescador para dar um trato, né? Lembrando que ultimamente, o olhar daquele trato está aqui. Ficou até mais jovem, né? Ele está com duas vezes consecutivas aí, que é o que corta o cabelo. Recentemente, nós estamos trabalhando juntos, fazendo as atividades lá em casa, e aí ele está me dando uma força. A força que eu digo assim, gente, mas é trabalhando pagando, sabe? Até às vezes a gente fala força, se eu já estou trabalhando de graça, não. É que, entendeu? Porque hoje em dia, como está difícil a questão do trabalhador, por mais que a pessoa trabalhe, a gente paga, mas a gente ainda fica devendo um favor, sabe? Exatamente. A pessoa aí. Aí acometemos lá após o serviço, ele deu um trato ali no... A mais que o Cronato, que mora bem distante lá da... É, bem distante. E as águas, as chuvas acabaram com as estradas, né? Mas é isso aí. Recentemente agora... Ele até naquele dia de lá, passou lá naquela visita lá, acho que o vídeo já até caiu, né? Já, sim, lá. Acho que o José estava lá trabalhando lá comigo. E aí, recentemente também eu vim aí ajudar ele a fazer umas atividades por aí. Que não foi gravado, não sei porquê, né? Que foi a Casa das Cabras, né? Passou em branco aí. A gente cortou a Casa das Criações ali. E passou em branco, não gravei o vídeo, mas... Você quer dizer Criação de Caprinos, né? Caprinos. Porque tem que especificar que Criação é de quê? De gado, elefante, camelo, zebra. Não, gente, mas Criação de bode e cabras. Por que que ele deu essa risada quando você falou de cabra? Não, porque ele disse Criação de cabra. Cabra macho, cabra retado, cabra do sertão, né? É, cabra e bode. Não é isso, Donato? É isso aí, gente. E aí, recentemente, vou lá tentando dar força aí também nas abelhas, viu? Que mora aqui na região. Ah, certo. E aí? Olha aí. Piauí, cangatilho... São três cardápios aqui. Frito, grajola cozido e piau. Piau, né? É, piauí? Piauí. Não, piauí. É por isso que diz que o nome do piauí... Coloca aí o nome do piauí, porque na região aqui, nos rios aqui, tínhamos uma grande quantidade de piauí. Exatamente. Aí vamos aumentar mais o i. I, A, U, I. Aí botaram aquele assento empuxado assim em cima do i, né? O i foi tirar lá do criuli. É. Porque o piauí gosta muito do meu criuli. É, aí deu certo. Vocês saberam nada porque esse nome foi assim? Enquanto isso, o casal está no sofá do divã. Do divas. Seu peru pintando o cabelo da dona Antônia. É isso mesmo, seu peru. Aproveite, eu... Seu peru é entendido de cabelo. Seu peru, na juventude dele, mantinha um cabelo grande. É, eu já conheci. Você chegou a conhecer, não é? Quando ele era solteiro, jovem? Não. Nunca, não é? E aí, tem uma concorrença de dançar nas festas aí, nos matinês. Eu era dançador. Senhoras e senhores, a Dorinha está vindo. A Dorinha apareceu com vocês. Dorinha, como é que vai? Tudo bem? Está melhor? Dorinha está de rosto inchado, não é Dorinha? Não é de dormir. É dos efeitos da... Está com seis meses, está? Que você toma remédio controlado? Não. Vai fazer dois meses. Dois meses, né? Porque, na verdade, você demorou muito procurar o psiquiatra. Porque é aquela coisa. A gente acha que, como a depressão, ela oscila. Tem dia que você amanhece. Não, eu estou bonzinho. Estou já fazendo uma roça. Vou já viajar o mundo. E, no outro dia, você, rapaz, hoje não quero nem um copo d'água. Não quero nem levantar da cama, não é isso? É tudo aquilo que eu te falei lá no começo, quando eu percebi que a senhora começou a ficar triste porque a mãe estava muito doente. Via que era o final. Como foi o final, né? E aí, veio-se agravando a depressão com o falecimento da sua mãe. Aí, parou. Que nem mesmo, às vezes, para receber a gente... Eu entendo muito bem isso. Eu sempre soube que algumas pessoas vêm aqui e diziam assim, Ah, Doria, eu não quero nem receber as pessoas. Eu sei o que é isso. Você não ter o prazer, não ter a alegria, não ter o ânimo de receber ninguém. A gente quer... A gente, quanto mais num quarto escuro para a gente ficar, a gente acha melhor. É como se você não quisesse ver ninguém, que nada vai ter sentido. É, a gente vai com medo. E o medo, o medo não sei de quê, que o céu vai cair, que o chão vai afundar, que se a criança for ali, a gente acha que vai morrer e se eu não nascer de moto, a gente acha que vai cair de moto. Olha os pensamentos, né? Então, você que está assistindo esse vídeo e está passando por uns sintomas do tipo... Então, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, o quanto antes melhor, porque não é fácil, não é fácil. Não é que a gente aquela que era corrido muito. Sim, algumas vezes se escondeu. A gente entende, Doria. Eu entendo exatamente porque eu sou vítima também, quer dizer, fui vítima em 2008, 2007, 2008, dessa tal depressão que é da cozinha para a merda, para a sala para a cozinha de... Por exemplo, algumas pessoas perguntaram, ah, mas cadê a dorinha, cadê a dorinha, cadê a dorinha? E a questão dos bolos já ficou conhecida para fazer urgente. Eu, quando... Dando um depoimento aqui, quando eu comecei a me deprimir, eu fazia pizza lá em casa. Eu tinha um quarto lá em casa, lá na cidade, enfim, e fazia pizza e vendia até bem. Com a minha depressão, eu não vi mais alegria no mundo de pegar a chique e medir os ingredientes. Não vi mais, perdi. E de lá para cá, perdi por metade, porque nunca mais eu fiz nada do tipo conzinhar, mas eu gosto, pretendo em breve fazer alguns vídeos, conzinhando, enfim, tem alguns cursos. Mas a gente perde totalmente o prazer. O prazer de viver, o prazer de comer, o prazer de fazer. A gente acha que não tem sentido. Não era isso? É. Aí eu fui no doutor Moisés, o doutor Moisés passou o medicamento pra mim. Lá em Batalha, né? Ou em Esperantina? Aqui mesmo, nas Carnaúba. Ah, sim, médico. O doutor vem pra região. Entendi. Aí ele passou o remédio, aí me passou pra psicóloga, aí eu fui, aí a psicóloga diminuiu os NL do remédio, que tava me dando muita dor de cabeça, 50 miligramas, aí ele diminuiu. Sei. Aí eu me senti melhor, o remédio é muito bom, eu me sinto bem, eu me sinto bem. Começou a tiçar o prazer de viver, da alegria, né? Porque a gente não consegue sorrir quando a gente tá com... Você pode ir para o maior espetáculo de humor, de risada, você não vai rir, você não tem... Não vem aquela, né? Eu não estou aqui, gente, defendendo a dorinha, estou falando aqui uma realidade a qual eu já passei por isso. E você também que tá assistindo o vídeo, que já passou por uma situação depressiva, de procurar psicólogo e psiquiatra, você vai saber exatamente o que eu estou falando. É muito sério. É muito sério. E ficamos preocupados com você, porque você é daquela depressão que tem medo de gente. Tem aquela que é mais... Qualquer coisinha chorando, qualquer coisinha chorando. Tem aquela que é a vontade de sair caminhando nas estradas, vai embora, enfim. Ou seja, só vem pensamentos negativos. Você pensa um positivo, já tem bilhões negativos. Vem aqui. E aí, ainda bem que você procurou o médico. Leve muito a sério esse tratamento, porque eu, particularmente, passei seis meses tomando umas doses para a gente relaxar, dormir. E espero nunca mais passar por isso, embora tenha algumas situações assim que a gente tem que saber lidar muito, porque senão a gente cai de novo. E a gente tem que ser forte. e acreditar que é metade dos remédios e metade é a gente. Tentar... Não, eu estou com preguiça, eu não estou vendo alegria para ir ali, mas a gente esforça. Vamos, que às vezes a gente vai e termina gostando da ideia, entendeu? Mas às vezes até sair aqui do quarto, demora um pouco, hein? Ah, não vou não, não. O que eu vou fazer lá? Outra coisa que a gente pensa, se eu for para lá, as pessoas vão mangar de mim. Olha só como a gente pensa isso assim, né? Quem é o irmão dela? O Francisco Antônio. Que mora onde? Mora na casa da mãe dele mesmo. Ah, mora aqui na região. Percibe também uma força, né? Uma força grande para ela mesmo. Aí depois, ultimamente você perdeu também um sobrinho, né? Perdi. Que também tinha depressão, que se suicidou. Eu conheci ele. Ele tinha quantos anos? Menos de 20 anos, né? 19. 19 anos de idade. Eu conheci, muito inteligente. E aí, tem uma atitude precipitada. Que querendo ou não, mexe com a gente, mexe com você e mexe com todos. São situações... Parece que fica com a mente fraca, né? Exatamente. É os pensamentos. Os pensamentos que enfraquecem. Os pensamentos renegativos. Vai acontecer contigo, tu vindo os pensamentos negativos, aquele desânimo? Não, graças a Deus. Não, né? Não sei. Porque tem gente que fica, aquela mente só vê em pensamentos. negativo. Se for andar de avião, você vai imaginar que o avião vai cair de canoa. Acha que a canoa vai furar? Enfim. Bom, então, uma das dicas é exatamente a alimentação. Sempre se alimentar na hora certa. Porque, às vezes, também, gente, eu passei um período também, no meu período lá, que eu ficava sem fome. É, também é verdade. Incrível, assim, meu Deus, não almocei ontem, nem jantei, e já é hora do almoço. No outro dia, eu sem fome. E aí, eu falo, eu tenho que forçar, porque aí já começa, você já está fraco. Aí, sem a alimentação, pronto. Parece que a pessoa se alimenta só com os pensamentos. Exatamente. se recuperando, não é? Eu quero dizer que eu estou mais melhor, que eu estou melhor, pensa que eu estou... Com certeza. Porque se eu pensar assim, eu não estou insossegindo, graças a Deus, o medicamento que eu tomo, exato, está com dois meses, está começando a agir, porque a gente toma, só com 15 dias em diante, que começa a atiçar, viu, Dorian? É, e eu, quando eu me acordar, antes de começar a tomar remédio, eu me acordar, assustada, nervosa? Sem coragem, sem querer fazer nada, eu não queria ficar só deitado, eu queria me arrumar. Exatamente assim mesmo. Estava escuro, a porta apagada. Aí, eu, eu disse, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí, depois, o que está acontecendo? eu terminou de piorar. Pronto, exatamente. Aí, o que é que a gente está gravando esse vídeo, detalhando mais essa situação? Para que as pessoas entendam que esse quarto, bem que, ele está esperando, uma hora ou outra, você voltar às suas atividades. Porque, até então, a gente sabe que você faz só de vez em quando, aqui os bolos, que foi feito de ontem para cá. Falei, ah, Dorinha, cadê os bolos? Não, vamos fazer lá, só que eu pensei que era só um, para a gente comer aqui. Ou seja, volte a se animar, volte a atiçar sustentamento de prosperidade, de alegria, e que, né? Não é fácil, mas tente. Ou fazer um crochê, caminhada, pular de, andar de paraquedas, com o Nonato, que quer as montanhas, sabe? Bom, eu falei que, requer muito a questão da alimentação. E para falar em alimentação, aqui é um almoço que a senhora fez para nós, muito obrigado. E, eu disse também que tem que alimentar na hora certa, então está na hora certa, não está? Pois é, Dorinha, torço muito para você, você sabe que eu sempre acompanhei você mais de perto aqui, sempre lhe dei algumas dicas, alguns, desabafando com você, o que é isto, e sei que muitas dicas, melhorou muito, mas aí falta a orientação, a conversa do profissional, que é o psicólogo profissional, assim você fez, e é tomar os remédios no horário certinho, e nunca deixe de tomar os remédios sem a orientação do seu médico. E lembrando também que essa primeira vez que eu pratico com ele, para a gente assim, né? Ah, sim, é uma, as pessoas às vezes questionam, ah, mas por que a Dorinha nunca fez um almoço lá, sempre a Dona Antônia? Bom, é exatamente por isso, por essa falta de, de coragem, de ânimo, de, entendeu? Ah, você pode acreditar em uma coisa que eu vou dizer aqui, é, mesmo quando eu moro na minha casa, quando eu passei a morar nessa casa aqui, que ela é maravilhosa, que é uma casa dos sonhos, você pode acreditar que eu, mesmo assim, eu tinha medo das pessoas rir, mesmo assim, eu tinha medo das pessoas chegarem e dizerem assim, ah, eu não gosto da dor, minha dor, minha senhora, eu tinha medo, ah, sim, outro ponto bom, a gente quer chamar aqui também, então nesse período que você, sua mãe muito doer, depois você perde a sua mãe, e a gente gravou muitos vídeos com você aqui, a vez o Zé Gasson, o Chico Eto também, e querendo ou não, você acompanhava os comentários dos vídeos, e você também absorveu muitos comentários que isso, querendo ou não, nos afeta, principalmente se você anda com a mente já bem negativa, então qualquer comentário, até mesmo o olhar do vizinho, por exemplo, a gente já se sente mal, então, exatamente isso, tudo o que aconteceu, mas o mais importante é saber que você tomou essa iniciativa de um psiquiatra de fazer esse tratamento, porque é um tratamento, quem sabe daqui a seis meses, daqui a quatro meses você possa estar curada, e se não, continuar o tratamento para que continue a ser feliz, exatamente agora a felicidade aqui, não é que isso aqui vai lhe trazer felicidade, mas lhe traz um conforto que melhora o nosso ânimo, olha só, e querendo ou não, tipo assim, algumas situações, são pessoas que nunca pensaram de um dia morar em uma casa desse estilo, algumas pessoas, elas saem dessa realidade e levam um choque, assim, meu Deus, isso aqui é para mim mesmo, que passa aquele pensamento, de saber a realidade que vocês moravam para hoje se encontrar em uma casa dessa, querendo ou não, isso nos afeta o nosso emocional, claro que é no sentido positivo, mas é também mexer com nossa emoção, como a Valdina, que muito em breve vai estar gravando com a Valdina, que ela, às vezes, olha, este museu, eu não acho que aqui é minha essa casa, porque é de não acreditar da noite para o dia, isso também nos afeta, não que seja negativo, mas mexe com as nossas emoções, até que gera com as emoções já a flor da pele, é, é isso mesmo, seu peru, Chaguinha Pescador, e Dona Antônia, e demais, e agora, porque, temos que alimentar na hora certa, viu, valeu Dorinha, boa sorte, tudo de boa, muito obrigado pelo almoço, agradecemos, o almoço, já cheguei, já me servindo, não nada, vamos ali para a fila, vai começar daqui para a colada, pronto, agora vamos servir, o almoço aqui, hoje vamos almoçar, meu Deus, é seu peru, é seu peru, seu peru é o almoço, não vai bagunçar, pronto, é esse servir aqui, lembrando gente, seu peru também fez almoço lá, e quer que a gente vá para lá, agora não sei como, lá, aqui está bom, lá também está bom, e aí, vamos dar um tempinho, espera para a gente, pronto, lá para as três horas da tarde, seu peru, é, exatamente, parece que nem o Reginaldo, da Dietoníndia, que nós fomos pescar, eu tinha pegado só uns três peixes, a parrama, embora eles não, a parrama, demorou um pouquinho, que nós pegamos uma chimbroncada, exatamente, pois, muito obrigado, muito obrigado a todos, bom, bom, Baranato, você é o primeiro a ter se servido, não, é melhor isso, nem perguntei a Dorinha, se ela está conseguindo comer bem, está, não é Dorinha, está conseguindo comer bem, está ali vindo a vontade de comer, pronto, essa pergunta, voltei a conversar com o Alessandro, então, então, a gente sai, ele vem para cá, o Chaguinha falou em fila aqui, mas é só brincadeira, é o Daniel, é o Daniel, é o Daniel, cardume de, e abelhada, como é que é, da abelha, é baial, baial, eu sabia, seu peruque, cardume é de peixe, matilha é de cachorro, e abelha é baial, não sabia, o Daniel foi buscar no dicionário, mais antigo da história, da literatura brasileira, encontrou, que é baial, o Daniel tem que sair da rocha do museu, você segue mesmo, é? o pratinha, é o pratinha, ah, muito bem, o Daniel está na dieta, a dieta do peixe, tem grande hora, você vai dar o que está, não 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 vai dar o seu peru, obrigado, de nada, sei como ele falou, obrigado minha véia, não vai dar o que está, o Daniel aqui é a tia da Consueloela, Consueloela Grande Guerreira, que nem vocês aqui, viu, muito em breve, a gente vai passar o dia inteiro, na casa da Consuelo, gravando lá os, peta, esquecido, lembrado, biscoito, ela não passou por aqui não, vendendo por aqui? Ainda não, não, Consuelo, bote nas suas rendas aqui, esta linha, viu, pois, muito bem, não acho que, quer me gravar, como é que chama, quer ver o mistério vivo, pois, se essa é a dificuldade, é agora, é agora, vamos lá, vamos lá, vamos servir de nós, quero ver se o pratinho, se é o tamanho do meu, vou te falar uma coisa, só cheirou a peixe, viu, só cheirou a peixe, não, está cheirando a maçã, e sorrir, quando você estiver, às vezes, muito triste, também, você pega o celular, você não tem aquele celular, tá, porque até isso, então, você tinha largado o celular, aí você começa a ver, aqueles vídeos de piadas, piadas saudáveis, você vai dar tanta risada, entendendo, entendeu, tá, pronto, 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 perreta isso daqui, enorme, já pensou, a gente sai escorrendo aqui, não é nada? Sai não. Tem um noticiário, um rapaz que congelou um tambaqui por sete dias e quando se congelou, ela se mexeu. Será a verdade? Acho que não. Mas tem uns bichos que passam seis meses dormindo. O urso parece que passam seis meses hibernando, né? Tem pais, os meus sobrinhos estão assim. Tudo atualizado. Baial de abelha hibernal, né? Não acho que tem o prato aqui, ó. Obrigado, obrigado, obrigado. Muito obrigado mesmo. Depois do almoço, agora a sobremesa, que a Dorinha fez aqui os bolos e fez um exclusivamente para o Chico Museu, que é... Foi suco de limão, né? Ou foi suco de mandacaru? Não, né? De limão mesmo, né? Foi de limão. Esse aqui é de trigo, né? É. Esse aqui também é de trigo ou é de milho? É de trigo. Com cobertura de leite... Leite começado com limão. Ah, tem limão. Sei. Pois eu vou lá. A gente convida ali os demais, né? Se o peru tá pra ali, não sei se ele vai querer... Tá bom. De preferência, se tivesse gelado. É. Seria melhor. Gelado. É. Mas é muito sabor. Porque tudo com limão, nossa, fica muito bom. Muito bom mesmo. Limão, maracujá, laranja, tudo fica bom. Na verdade, é só se eu destruir o leite ou o suco de... Limão. Se alguém lhe der um limão, faça dele... Limão. Limonada. Limonada, limonada. Zero pra ele. Zero. É. Muito bom, muito bom. Esse é o peru, vai, Dona, vai aqui o bolo de limão. Você acha que pra cá pro bolo? Dona Antônio, esse é o peru. Eu não sei nem se eu vou querer bolo, Francisco. Rapaz, que... Eu comi muito, rapaz, que eu tô aqui chininho. Diga aí, seu peru, que tá chininho. Você acha que é isso? Ei, o nonado gostou, seu peru. Eu não gosto de estar imitando as pessoas assim, não. Olha aí. Tá chininho. Pareceu um pouco, pareceu? Dona Antônio. Você vai aqui agora ou não? Limão. Dona Antônio já chega. E aqui, tá certo. É isso. Você quer... Tá bom, Dona Antônio, soma aqui? É na mão, estica a mão, bora. O Rafa, você vai receber, deixa eu botar a tela. Seu filho tá pedindo mais lá, a gente dá. Então, bota. A primeira dama. Ela vai provar que foi você que fez, né? Olha, tudo... Tá bom mesmo. E a receita? Nota 10. Pide boa. Com limão, foi? Foi. Com limão. Tá bom. Tá bom, né? Tá bom. Não tá bom, Antônio? Muito bom, tá bom. Perguntar aqui pro Leonardo, se a vida dele der limão, você vai me ver? Limão, nada. 10 pra ele. É, agora foi 10, ele copiou, viu? Mas se for muito, ele manda ele fazer um bolo também. Dá, dá pra fazer um bolo, é isso aí. E oferece pra os amigos, né? É. Agora nós vamos oferecer pro Chaguinho, pra reparar se ele tá dando nota 10 pro bolo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Eu vou cortar um pedaço aqui, viu? Olha, eu vou pegar esse aqui. Vem na mão. É isso aí. Deixa eu mandar. A mão fica a espirar aqui. Deixa mais, hein, Raimundo? Aqui, ó. É, mas só que aqui não dá pra levar no bolso, não. E aí, Raimundo? Raimundo, é isso aí. Já toinha regional, né? Isso. E obrigado, obrigado, obrigado. Tá certo, meu amigo, aqui. Finaliza mais um vídeo pra TV Cultural Chifuseu. Agradecemos a todos por fazer parte dessa história, desse projeto, onde só nos aponte, levando pra você vídeos da roça, das pescarias culinárias, as histórias do nosso povo, da nossa gente. E vídeo do cotidiano, das roças, dos cercados, do nosso povo, da nossa gente. E aqui não é diferente. É vídeo de gente da gente. Exatamente. Eu quero também mandar um abraço pra Roelia, o Sr. Jemimbal, que eles estão quase chegando já. Olha, nós estamos aqui. É? É. Graças a Deus. Tem que ter a vinhagreta o nosso poço. E vai vir também o povo de Limão. É, vai dar certo. Então, vamos estruturar aqui a caixa da água. Muito bem, muito obrigado. Porque ele quer também ver também a dona Rocha. Já feito, né? Ah, e ela vir? Ela na rocha do pai. Ah, sim, vai lá. É. Você vai ver como é que vai ser toda a... É. Ele vai fazer. Ah, certo. Agora ali, assim, e o dono B? Jemimbal. Jemimbal. Tá certo. Muito obrigado. Mandar um abraço pra dona Elisabeth, que ela ainda vem fazer muitas coisas com nós. Quem mais? Dona Leia. Dona Leia, que teve até aqui, né, mano? Aqui a dona Leia que fez lá o aniversário do Alessandro. Ô, no dia lá... É, Chico, naquele dia eu fui fazer um discurso, né? Que eu disse, infelizmente, a hora do bolo chegou. Ô, rapaz. É, infelizmente. É, infelizmente. Mas é assim mesmo, acontece. Exatamente. Obrigado, Dona Leia. Obrigado pelo carinho. Um abraço pra dona Cristina, dona Cândido, um abraço. Muito obrigado. Isso, também. A dona Lissete Forte, um abraço. Aproveite, manda um abraço pra esse povo. Aproveite você aqui. Dona Maria de Zanj. Dona Maria de Zanj também. IPH, Venga Xelaios. Isso. Um abraço também pro padre Zegação, ele acha que ele viveu. Zegação, um abraço. A dona Celeno, a dona Edith. O Chicoé, o Chicoé, o Chicoé, o Chicoé, o Chicoé, o Chicoé, o Chicoé. Um abraço pra Mundinha. Quem é Mundinha? A esposa do Jardinha. Quem é Mundinha? Quem é Raimunda, Raimundona e Mundinha, né? E outra coisa que nós estamos esquecendo, sabe? Que nós não podemos esquecer. Diga lá. É, que era pra estar também aqui presente com nós, a Tietoinha. Outra coisa pra estar pra outra região. É, a Tietoinha também era pra estar aqui junto com nós. A gente é almoço. Ela e quem mais? Reginaldo. O Reginaldo. Ah, sim. Ah, ó, quero mandar um abraço pra Tia Miriam, o Vieno, lá na Casa Loterica. Mandar um abraço. Mandar um abraço pro Chico Muzê, um cheiro pra ele. Ah, porque eu... Aventa, ele tá... É, é esse mesmo. Tem um vídeo baixo que eu mandei, um cheiro pra ele. E agora, amiga, obrigado lá. E a gente tem que agradecer a todos. Seu filho quer falar, eu só agradecer. Um abraço a todos os meus amigos, minhas amigas. E obrigado a todos. Que Deus abençoe todos. A palavra agora para a dona Antônia, que com certeza ela quer dar seus agradecimentos e mandar um abraço a alguém aí que... Eu quero agradecer o primeiro lugar a Deus, e depois o Chico Muzê, o Chaguinho, que tá aqui com nós, Daniel, e nós todos que estamos aqui com... Eu quero mandar um abraço pra dona Lé, pra dona Edith, pra dona Cristina, E pra todas as amigas que nos assistem, que nos ajudem, em palavras, em oração, do modo que puder ajudar. Com certeza. Aí eu não posso citar o nome de todos. Abraço a 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 todos. Exatamente. E agradecer a todos. Muito obrigado. Às vezes, no momento assim, antes do vídeo, a gente lembra o nome de muita gente. As pessoas, às vezes, mandam mensagem. Chaguinho, na hora de gravar o vídeo, mandam um abraço. Só que, às vezes, a gente fica focado nas palavras, né? A gente vai falar no vídeo que acaba esquecendo. O seu peru falou. Abraço a todos vocês. A gente tem um carinho enorme por vocês. Vocês moram no coração da gente, tá? Às vezes, a gente não fala aqui o nome. É igual falei. É pro esquecimento, viu? É. Toda abraçada aqui pela família. Ó, hoje o abraço é da família Peru, viu? Iniciado. Vem? Pois é isso. Dorinho, você vai querer falar mais alguma coisa? Nonato, fica à vontade, viu? Eu quero agradecer pelas visitas de todos. De todo mundo que vocês terminam a almoçar. Sim, sim. Hoje, mandar um abraço pro seu Mardono. Muito obrigada, seu Mardono, que veio fazer aqui o tempo da casa. É. É. Também pro seu Claudio, que já veio também visitar nós aqui. E o xarau, um abraço pra vocês. Seu Claudio. O Adriano, que trouxe um monte de frutíferas, né? Pra região aqui. Sim. Esse é o Adriano, que veio. Não ligou a almoçar. Sim, sim. Que veio pra ir no Bajara. Isso. Chegou pra o Bajara. E pra caravana que acompanhava. E os amigos no xarau. É, um abraço pra todo mundo, pra vocês. Todinha vai passar perto e passa um abraço. Não, abraça. É isso mesmo. Tá com galera lá. Vem até aí. Não tem que vergonha. Um abraço assim, ó. Um abraço pra todos. Isso, bravo. Pronto, ele abraçou. Pra minha mãe, pro meu pai. Para meus filhos. E para minha esposa. Os filhos são outros. Os filhos são outros. Os filhos são outros. Com meu sobrinho, com meu cunhado. Cuiabu. Pra todos que estão aqui nessa sala. E assistido. E assistido. É verdade. Ó, tem sala que está cheia de gente, mas é assistido. Muito obrigado. Muito obrigado. E se inscreva aqui no canal do... Chaguinha Pescador. A gente agradece. A gente fica feliz. Cada um que está chegando agora no canal. Dizer que já estamos aí com mais de 20 mil amigos. Na qual a gente agradece. E mando um forte abraço a todos vocês que são inscritos lá no canal Chaguinha Pescador. Você que está assistindo o vídeo aí que ainda não conhece. Pode ir lá. O nome do canal é Chaguinha Pescador viu. Se inscreva. E eu faço como é o seu peru. Contra mais gente, melhor viu. Contra mais gente, melhor. Então é isso. É mesmo Daniel. Exatamente. E quem não é inscrito, se inscreva lá. Agora é certo. Deixa o seu like. E... Obrigado. Como é que é o dedão aí? Tá certo, meu amigo. Pois dizer que em breve, em breve, mais um vídeo. Aleluia. 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 Legenda Adriana Zanotto